Nossa, é tenso. E uma outra coisa, o amanhã aí tá um paredão histórico, não sei se você acompanha o reality show aí, né? Entre a Jade e o... Tem tempo pra acompanhar. Entre a Jade e o Arthur. O pessoal já te perguntou aí quem que sai, quem que não sai? Já, já. Ó, falando em Arthur e Jade, eu até posso deixar um recado pro teu público? Fica à vontade, o espaço é teu. A galera que tá votando pra tirar... Como chama a menina lá? A professora? A Jess. Tá votando pra tirar a Jess e pensa o seguinte, a Jade, ela é multimilionária. E o Arthur Aguiar também. A professora, além de negra, ela é uma pessoa que recebe muito... As pessoas acabam tendo muito preconceito pela cor da pele. O salário dela é deste tamanho. Vocês preferem deixar dentro do Big Brother uma multimilionária e um multimilionário do que expor aqui fora uma pessoa que poderia ter a mudança de vida? Gente, as cartas mostram claramente aqui pra mim que a Jade, essa Jade Picon, ela vai deixar o Big Brother com uma rejeição muito grande. não é rejeiçãozinha, não. Ela vai deixar o Big Brother com uma rejeição muito grande. Ela vai ser igualada com uma outra Big Brother que teve aí. Nossa. relação ao tanto de rejeição que ela vai ter. Eu vejo essa Jade passando por um perrengue muito grande. A Carol Conká, né? Saiu com a rejeição altíssima. Altíssima, mas a Jade também vai ser. Uma rejeição bem grande. Sim. Tchau, tchau.